Atenção! Vocês já podem assistir o novo filme do Lucas Neto, Hotel Mágico 2, hoje no NetNow e em todas as plataformas digitais. Olha, tem uma carta ali. Não é uma carta. Tá escrito convite pro Lucas exigir. Hotel Mágico? Lucas exigir. Vocês estão convidados para passar as férias inesquecíveis no Hotel Mágico. Vocês são os nossos convidados VIPs. Aguardamos vocês. Assinado, Camila! Férias no Hotel Mágico? Ai, eu quero muito! Será que vai ter comida? Bom, se foi um convite da Camila, com certeza vai ter comida, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!